Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, no vídeo de hoje, né? Eu vou mostrar meus pais limpando a nossa casa E primeiro de tudo, o meu pai vai começar a limpar os vidros lá de cima As janelas lá de cima E a nossa casa é gigante, gente Então vamos um de cada vez, né? Então, primeiro de tudo, meu pai vai começar lá em cima Vamos lá, então? Gente, aqui em cima é a nossa terraça E o meu pai vai começar a limpar os vidros Posso abrir aqui, papai? Pode Olha aqui, gente Vamos lá, 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 gente Papai, a gente vai limpar a casa toda ou não? Acho que sim Eu acho que vai ficar bem limpinho, né, papai? Quer passar o rodinho uma vez? Quero Você não lembrou o banheiro não, né? Eu vou limpar o banheiro 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 Peru e o banheiro Eu vou limpar! Gente, agora eu desci aqui no meu quarto para mostrar o que a mamãe está fazendo, não é mamãe? Sim. Então vamos ver ela, gente? Enquanto eu estou só tirando sujeira do chão. Como a gente não gosta de usar vassoura, não é filha? Sim. A gente usa esse mop seco, ele vai catando o pó do chão. É. Descensa. O quarto de invisível está aqui também, isso que eu olho, não é filha? É. Quando a mamãe trabalha em casa, é aqui o pessoal que eu trabalho, no meu cantinho. Espera aí gente, vou botar, tem que colocar o celular mais para cá, senão ele cai mamãe. A mamãe trabalha numa empresa, aqui tem o país como office, então tem dia que eu trabalho em casa e tem dia que eu trabalho no escritório. A mamãe é o nome mesmo, mamãe. Não, não pode falar, né filha? Não pode falar, não toma muito trabalho. Que vista linda, gente. É, a vista é linda, só que através desse vidro aí está difícil de enxergar. Olha a sujeira, gente. Espera, nem dá para ver, né gente, na verdade, ó. Dá sim, olha aqui ó, vem aqui ó, olha esse cantinho aqui ó, tá vendo ali? Tem até o bicho ali. Ó, cabelo. Vamos lá ver a mamãe então, né gente? Oi mamãe. Oi, que lindo. Estou limpando o banheiro agora. Deixa eu ver aí. Tá bem sujo. É, olha isso. Não tá tão... Mas olha isso, gente. Meu Deus do céu, o vaso pelo jeito que tá limpo na mamãe. É assim, João, ok? Gente, agora eu vou lavar aqui dentro do meu banheiro. Então vamos pegar esse daqui. E eu vou jogar aqui na porta. Gente, agora eu vou guardar minhas coisas que estão aqui. E eu vou pegar nesse banheiro para depois minha mãe vir limpar. Né mamãe? Sim. Então vamos começar. Gente, agora eu tô aqui no quarto do meu pai e eu vou ajudar a limpar a janela do quarto dele. Música E aí, bora lá. Eu tô aqui no centro do meu pai. Sim. Sim. É. Música Tá terminando, né? Música 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 Gente A gente já terminou aqui A janela do quarto Do meu pai E Olha O resultado Ficou Muito limpinho Falando em limpinho Agora meu pai está limpando A janela do outro quarto Vamos lá ver Ah Eu esqueci de falar uma coisa Minha mãe já está Indo limpar o outro banheiro Eu estou limpando Pode acabar É Então tá Vamos ver lá o papai Então Olha só Eu acho que você Que olha Eu acho que o papai Já está acabando Está na metade Gente Agora a gente terminou De limpar esse vidro Que estava muito sujo E agora ele ficou Super lindo Olhem só Gente Agora eles Estão continuando A limpar o chão Né mamãe Sim Limpa bem o chão Nossa O papai vai limpando o chão E o papai vai limpando O vidro Lindo na cozinha Sim Quer mostrar lá O papai limpando Sim Está aqui Sim Não Está aqui Sem serem bem O que eu estou deixando aqui Sim Tchau 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 Terminamos aqui também essa janela, a penúltima janela E ficou mais limpa do que antes, bem mais limpa do que antes Agora o papai está limpando essa janela É fácil ficar olhando, né, Fih? Gente, terminamos de arrumar a casa inteira Terminamos, Fih, foi super cansativo Muito cansativo Mas o resultado foi bom, né? O resultado foi muito bom O papai já está fazendo almoço lá embaixo E agora a gente vai mostrar todos os vidros para vocês Não só os vidros, né? Porque a mamãe limpou a casa enquanto o papai limpava os vidros Ó, o vidro da porta aqui do terraço Nem mais dá para ver que tem porta aqui, né? De tão limpo que ficou É A Pietra está bem exausta, gente É, gente Bom, então é assim Enquanto o Marcos foi limpando os vidros Eu fui limpando a casa Não limpei tudo Porque é muita coisa, né? Tinha roupa lavando na máquina Depois que terminou eu pendurei ali Mas eu acho que vai chover Temos que recolher Vai chover, né? Vai ter a televisão que ia chover às uma hora Ou já três horas não choveu até agora É, não sei não Mas vai chover Deixa eu recolher lá antes que a gente desce Então vamos mostrar a casa, Fih, como que ficou Vamos descer Olha esse vidro, gente Olha, tá super limpo Super limpo Acho que a gente nunca tinha limpado isso aí Vamos ver Vai ter a cara, Fih Vamos, vamos Pode descer Então, filha Vamos mostrar o andar dos quartos, né? Que foi limpo O chão foi limpo As janelas todas Agora a gente consegue ver o parque Sim Vem, vamos ver Essa é a janela Essa é a janela do escritório Tá bem limpinha Chão limpinho também O banheiro que a gente limpou Sim, menos o... O box O box a gente não usa ali esse chuveiro Então não precisa ficar limpando Agora, ó Surpreio Surprise Tcharam Tcharam Banheiro limpíssimo Tava nojento, né? Eu limpei aqui Você limpou o box A mamãe limpou o resto, né? Todo limpinho Chão A porta Janela Nosso quarto Bem limpinho Vamos descer pra ver A sala Vamos As escadas também A gente limpou Aquela janela ali Que deu B.O. Sabe o que que é B.O., filha? O que? Tem algum problema ali O que que aconteceu naquela janela? Vem ver Papai limpou super bem limpo Só que ele quis limpar demais Veio a Lili O que aconteceu? Olha só Com um pedaço do vidro Né? Pois é E a sala tá super mega limpa Né? Não sei até quando dura É E essa janela aí Olha que maravilha Janela limpinha Né, mamãe? É E é isso Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal E que o seu dia seja Corrindo Que nem Valar Arará E acho que tem um passarinho Te chamando lá fora Ah, ele voou E aí